Ai, Jimmy, aqui onde eu moro não tem, aqui em São Paulo não tem, Rio de Janeiro não tem, Paraná tem, Rio Grande do Sul não tem, quando começar eu começo, quando começar eu começo. Enquanto isso a gente tá aqui ganhando prêmio. Top gestor, que é o gestor que mais recebeu comissões, mas o mais importante, Top expansão, que é o licenciado que mais tem licenciados com licença paga no sistema, no Brasil, gente. Ai, Jimmy, você mora em Minas? Não! Eu moro em Santa Catarina e acho que a empresa vai olhar pra cá bem depois de olhar pra vários outros estados, inclusive, se a empresa fosse minha, eu nem olharia tanto pra Santa Catarina, tendo São Paulo, Rio, isso tudo que vocês ficam pedindo, implorando, enchendo a paciência. Por que que eu tô falando isso? Porque você não precisa, se você tem boa vontade, internet e as ferramentas necessárias, você não precisa ter na sua região pra começar a trabalhar, não precisa. E agora a empresa na segunda-feira, ela disponibilizou conexão livre, pagando o residual. Todos os meses, sobre a fatura do cliente, acabaram as desculpas, definitivamente acabaram as desculpas. Ah, Jimmy, mas o Conexão Green é melhor, né? Paga mais e é mais fácil, tem mais... É, mas isso não deve te impedir de fazer. Se você esperar os melhores cenários possíveis pra começar, você vai começar junto com todo mundo. E aí, que tal o diferencial? Jimmy, como é que você conseguiu receber um troféu desse? Porque eu não tenho preguiça e eu não tenho problema de falar pras pessoas que eu tô numa região onde não tem, e isso pra mim é uma vantagem. Porque eu tava lá em Minas Gerais e cheio de gente do meu lado perguntou, o que que se faz? Eu não fico esperando. Vocês estão com a faca e o queijo em Minas, é literal, né? Com a faca e o queijo na mão aqui e fico esperando abrir São Paulo, fico esperando abrir o Rio de Janeiro. Sendo que teu vizinho, teu vizinho pode ser teu cliente. Então cada um tem sua desculpa e a desculpa do, ah, aqui não tem, acho que definitivamente provei que ela não cola mais, né? Então, pelo amor de Deus, não quer fazer, assuma pra si. Eu tenho preguiça, eu tenho pouca vontade, não fala que não tem, tá? Não cola mais.